Bom dia, bom dia. Nossa talk, a gente vai falar sobre como usar o radar da influência para você se tornar uma referência na sua área, naquilo que você está fazendo em tecnologia. O radar da influência é um modelo que eu criei depois de vários anos ajudando profissionais a crescerem na carreira dentro da tecnologia, normalmente, e conquistarem suas promoções e até se tornarem referência no papel que estão atuando. Bom, vocês já perceberam que eu estou super empolgado porque eu quero compartilhar esse modelo com vocês. Esse modelo é um trabalho que eu só faço, que eu só compartilho com os meus mentorados, então eu estou abrindo um pouquinho o meu trabalho aqui para vocês também poderem evoluir um pouquinho mais nisso. Eu vi que a Juliana, e quem mais estava com a gente? Juliana, e cadê? Perdi. Não lembro mais a nossa host aqui. A Juliana e a nossa outra host perguntou para você de onde você está falando, mas eu estou vendo que a gente tem um monte de gente aqui, mas eu só vi umas três ou quatro pessoas falando de onde vocês estão conectados. Então, eu quero complementar esse pedido e te pedir para você escrever. Quem já escreveu, tudo bem, mas eu quero que quem ainda não escreveu, escreve aqui para mim de onde você está conectado, de que cidade você está falando. Eu também vou escrever. Estou falando de São Paulo, capital, estou escrevendo aqui. Manda aqui no chat, eu quero ver você compartilhando aqui com a gente de onde você está conectado. Manda, eu vou esperar. Se não me escrever, eu não continuo nessa conversa aqui. Vamos lá. Filipão em Dayatuba, bem-vindo, Felipe. Eu vou até trazer aqui a Juliana e as nossas outras já comentaram. O Ronald começou bonito em Recife, o Gabriel em São Paulo, a Marina também aqui no Agito na conversa. Quem mais? Turma, escreve aí de onde você está conectado. Cadê? Aí, boa, Martim. Boa, Martim. São Paulo, capital, estamos juntos. Dá até para marcar um café. Quem mais, turma? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vitória, Jordana de Vitória. Legal, Jordana. Mais um, vai. Mais um, mais um. Bora, 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 bora. Massa, Gabriela. Top. Capital, estamos juntos. Tem uma galera aí da capital. Pessoal, eu queria entender uma coisa com vocês e o que eu vou te perguntar agora, valeu, Gabriela e Sorocaba, estamos juntos. O que eu vou te perguntar agora vai balizar nossa conversa aqui, tá? Eu preciso que você me diga aqui no chat qual é o seu papel atualmente naquilo que você está fazendo. Se você é dev, se você é QA, se você é Scrum Master, se você é PO, se você é designer, se você é DevOps, qual o papel que você está desempenhando agora? Isso vai ser importantíssimo para eu te ajudar a ajustar o radar da influência agora. Manda, manda. Rapidão no chat. Dev Front, ó, Gabriela, Dev Front, Jordana Scrum Master, Felipe, cientista de dados, cara, nem tinha pensado nisso, que massa. Nem tinha pensado no cientista de dados. Conversation Design, cara, você é chique, hein, Amanda? Amanda, essa eu não conhecia. Massa, ó, Martim, Dev, Miriam, analista de dados, acessibilidade QA, boa, Gabriela. Marina, Dev Front, estamos bem equilibrados, né, pessoal? Estou sentindo falta de uns agilistas aí. Cadê? Tem PO, não tem PO? Bora, bora nós, bora nós. Massa, obrigado, turma. Só queria entender um pouquinho se vai ser importante para a gente dar continuidade aqui, tá? E aí, dá uma olhada, olha, antes de eu ir para o radar propriamente, queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Meu nome é Eric Fer, eu tenho uma consultoria focada em desenvolvimento de carreira e transição de carreira, ambos no contexto da tecnologia, né? E hoje eu estou à frente dos treinamentos em company, dos treinamentos abertos, dos processos e dos programas de mentoria individuais, né? E através desse trabalho que eu já tive oportunidade de compartilhar e contribuir com grandes empresas como Itaú, a Ambev Tech, X Ventures, Albert Einstein, ARD, que é a Raia Drogaria, quem mais? Ah, nossa, PM3, foi uma experiência incrível trabalhar com a PM3, o Boticário, a Scania e tantas outras empresas. E mais recentemente, eu estava fazendo um levantamento, né, outro dia, da minha contribuição nos últimos tempos, para eu poder entender o que eu estava fazendo diferente no mercado. E eu fiquei baita contente quando eu vi que eu já tinha trabalhado com centenas de pessoas por meses individualmente, já trabalhei com milhares de profissionais nos eventos que eu organizo e dezenas de milhares nas palestras e nos treinamentos que eu já dei em 15 países diferentes. E aí é só motivo de alegria, só motivo de gratidão, eu enxergar esses números e falar, caramba, isso é muito massa, eu quero fazer ainda mais. Inclusive, eu estou trazendo um pouquinho dessa bagagem toda para você, para a gente falar exatamente como você pode se tornar uma referência na sua carreira. E é isso que eu quero falar contigo agora. Olha isso, olha o que eu fiz. Eu fiz isso hoje. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu fiz isso hoje. Eu fiz uma pesquisada no LinkedIn sobre as principais vagas. Ó, o nosso analista de dados aqui, não vou ter essa informação para você agora, cara, vou ficar te devendo. Mas eu peguei as principais papéis dentro de um contexto de um time de desenvolvimento de software e dei uma olhada quais as vagas, o número de vagas que cada um desses papéis estão disponíveis atualmente, tá? Isso foi hoje, hoje de manhã eu fiz, tá? Olha que louco. Designer, começa com um designer menorzinho, 668 e chega para o desenvolvedor, óbvio, né, turma? Todo mundo já sabe isso. 17 mil vagas de desenvolvimento. Massa. Agora, lembra que a nossa conversa aqui, ela está falando sobre o quê? Sobre se tornar uma referência, certo? Agora, a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Você, que está aqui comigo agora, que está me ouvindo, que está me vendo, você vai ser uma referência para essa turma que está chegando? Ou algum deles vão pegar o seu lugar de se tornar uma referência e vão ser uma referência na sua frente? Eric, mas eu não posso ser referência e ele também? Ou ela também? Pode. A minha pergunta é, você vai ser uma referência para essa turma? Essa é a minha pergunta principal para você, tá? E veja, tem vários motivos que você pode querer se tornar uma referência, tá? Por exemplo, ó, vamos lá, para você se sentir seguro na sua profissão, sabendo que o que quer que aconteça, vou até colocar aqui a segurança, o que quer que aconteça, você sempre vai ter uma oportunidade disponível em qualquer empresa, porque você vai se sentir seguro por ser uma referência naquilo que você está fazendo. Talvez você queira ser reconhecido pelas pessoas, talvez você queira sentir que você tem valor como profissional, ou ainda talvez você queira se tornar uma referência para ser um canal de contribuição, também é uma forma de você sentir uma autorealização, ou simplesmente você fala assim, Eric, cara, eu quero sentir que eu sou bom no que eu faço, e quando eu sentir isso, eu vou me sentir realizado. Pronto, acabou. Agora, uma coisa interessante de todos esses exemplos que eu te dei, é que todos eles são totalmente válidos. Às vezes você vai falar assim, ai, eu não quero, eu não preciso de reconhecimento, eu quero me sentir valorizado, mas eu não preciso de reconhecimento, eu não preciso de status. Agora, seja qual for o seu motivo, qualquer motivo que você tenha vai ser completamente válido, e eu te provo isso através do estudo de um grande pesquisador, de um grande psicólogo que você já conhece, inclusive, ele se chama Maslow. E o Maslow, no trabalho dele, ele tem, ele criou a hierarquia de necessidades, que a gente chama da pirâmide de Maslow. E essa hierarquia, esse trabalho dele, qual foi a conclusão? A conclusão é que o ser humano tem diversas necessidades, níveis de necessidades diferentes, certo? E aí, o que que eu comentei com você, da segurança, da autorealização, do reconhecimento, são simplesmente camadas diferentes das necessidades do ser humano. Então, completamente válido, ok? Isso só significa o seguinte, essas necessidades, elas são suas, e elas são totalmente importantes, totalmente válidas, porque são suas necessidades de mais ninguém. Mas, infelizmente, o que que acontece no dia a dia? O que acontece nessa hora? O que acontece é que você acaba dando muita, mas muita importância, muita importância não, muita importância para aquilo que os outros pensam. Então, você acaba sufocando a sua necessidade por causa do que você acha dos outros. Olha isso aqui, ó. Você tem uma ideia? Essa semana, tá? Eu ouvi a seguinte coisa sobre uma mentorada minha. Ela tinha me contado que fazia 15 anos, presta atenção, ela falou que fazia 15 anos que ela estava numa mesma posição como analista de sistema. E só recentemente, acho que foi algumas semanas, que ela foi promovida para analista sênior. 15 anos, só agora foi promovida para analista sênior. E durante uma dinâmica que eu estava fazendo com ela, eu perguntei o seguinte para ela, Joana, fazer de conta, ela não chama Joana, mas vamos inventar o nome fictício aqui. Joana, se lá atrás você soubesse que você teria sucesso em qualquer coisa que você fosse fazer, onde você acredita que você estaria na carreira atualmente, hoje? E aí, turma, ela me olhou, ela olhou para mim, e aí ela começou a ficar com os olhos marejados e começou a chorar. E aí ela me disse, Eric, se eu me sentisse assim desde lá de trás, se eu soubesse que eu ia ter sucesso em qualquer coisa que eu fizesse, com certeza eu já teria ido muito além de analista sênior. Provavelmente eu já estava uma gerente e provavelmente já estava buscando um próximo nível. E ela estava triste por quê? Porque era uma coisa muito forte no coração dela, essa evolução que ela queria ter. E ela viu claramente que as limitações que ela impôs para ela mesma estavam impedindo dela avançar. Entende isso? Não é muito louco isso? E talvez você tenha passado por algo parecido do que essa minha mentorada passou. Ou ainda, talvez você esteja passando isso hoje. Talvez você esteja aí decepcionado ou decepcionada com você mesmo por não ter avançado onde você gostaria de avançar na carreira. Talvez você esteja triste por perceber que você mesmo está se bloqueando, se sabotando e não sabe o que fazer sobre isso. Ou ainda, talvez você tenha um desejo muito grande de crescer na carreira, mas simplesmente não sabe como fazer. E está tudo bem. Agora, veja, eu quero te explicar por que que isso acontece. Primeiro, alguns motivos possíveis. Primeiro, te ensinaram que você tinha que ser humilde, certo? Então, mostrar o seu trabalho, mostrar que você está em evidência. Não, não, não. Isso é feio. Feio. Isso é errado. Não pode fazer isso. Quantas vezes você já ouviu? Não, seja humilde. Seja humilde. Só que o problema é o seguinte. Você entendeu errado o conceito. Primeiro, você entendeu errado o conceito de humildade. Humildade não é ser coitadinho. Humildade não é esconder o que você fez. E aí, para você entender o conceito de humildade, outro dia, eu estava assistindo uma aula com o Flávio Augusto. Não sei se você conhece ele. Ele é o fundador da WiseUp, né? E ele deixou, quando eu ouvi essa aula, caraca, nossa, fez uma conexão muito forte comigo. Ele falou o seguinte. Ele ensinou um conceito simples sobre humildade. Ele falou o seguinte, ó. Ele explicou que, para ele, humildade é você se colocar numa posição de aluno. Faz sentido isso? Uma posição de aluno, de alguém que está sempre aberto para aprender. Ao invés de ter uma atitude de sabe tudo, de olhar de cima para baixo as pessoas. Cara, uma postura de aluno é alguém que está sempre aberto, está sempre querendo aprender, está sempre curioso. Entende a diferença? De alguém que, ah, eu sei de tudo. Entende a diferença? Não tem a ver com ser coitadinho. Ah, eu não queria me mostrar muito. Não tem a ver com isso, tá? Porque mesmo assim, mesmo um aluno, mesmo alguém que tem uma posição de aluno, ele vai mostrar o trabalho. Ele vai mostrar a nota 10. E ele vai ter orgulho da nossa 10 que ele tirou. Entende? Eu fiquei, explodiu minha cabeça quando eu vi essa definição do Flávio Augusto. E aí, outro motivo para você não ter, retomando, né? Um outro motivo para você não ter conseguido se tornar uma referência hoje. Qual outro possível motivo? Medo de julgamento. É ou não é? É ou não é? Faz assim, eu não estou te vendo, mas eu sei que... Faz de conta que eu estou te vendo, né? Aí eu vou te falar. Ah, Eric, talvez você pense, né? Nossa, cara, se eu fizer aquilo, o que vão pensar de mim? Não, mas se eu falar aquilo, o que vão pensar de mim? E aí, nessa hora, você trava completamente. Uma vez, eu tive uma mentorada que não conseguia falar nas reuniões. Ela já estava trabalhando com equipes, ela já estava ali como facilitadora, como uma agilista, e ela não conseguia falar nas reuniões. Ela me contou, olha só isso, ela me contou que quando ela ia falar, ela tinha, ela estava na hora dela falar, ela ia falar, imediatamente ela imaginava o que que os outros iam pensar quando ela abrisse a boca. Ela não falou, mas quando ela pensou em falar, imediatamente, nossa, o que que vão pensar de mim quando eu falar? E aí, olha que coisa mais auto-sabotagem. Ela imaginava o que os outros iam pensar assim. Ela imaginava o seguinte, nossa, como ela não sabe nem falar. Nossa, ela fala tudo errado. E por causa desse pensamento, ela simplesmente não falava. Não é louco isso? Não é louco o que a nossa cabeça consegue fazer com a gente? Bom, vamos lá. Um outro motivo para você não se tornar uma referência, já não ser uma referência hoje, né? Reconhecimento, ser visto, tudo é consequência. Às vezes você vai pensar assim, não, Eric, eu não preciso buscar reconhecimento, eu não preciso ser referência, porque se eu fizer um trabalho legal, a consequência do meu trabalho legal vai ser ser reconhecido, vai ser crescer. não vai. Infelizmente, eu quero... Bom, talvez você já tenha percebido isso, mas eu já te adianto. Não é suficiente fazer um bom trabalho. Não é suficiente. Eu vou te mostrar aqui hoje porque que não é suficiente. Você precisa fazer mais do que isso. Fazer um bom trabalho em termos de resultado é só parte, é só parte da história. Tem uma outra parte, tá? Que eu quero contar para você hoje. Tá bom? Beleza. Seguinte, ó. Mas, Eric, então, cara, o que eu preciso fazer para ser reconhecido? Eu era... Eu achava que a humildade era ficar na minha. Eu achava que eu não precisava me preocupar em ser uma referência, em mostrar no trabalho, porque as pessoas iam ver. Mas você tá me falando que não é nada disso. Como é que é, então, esse negócio? Vamos lá, ó. Se você quiser buscar uma posição de referência na sua área e ter oportunidade de trabalho e você ter mais reconhecimento e ter validação profissional e uma comprovação que você chegou lá, ou até mesmo você poder se tornar uma referência para poder ajudar outras pessoas a crescer até onde você cresceu, você precisa de três... Você precisa passar por três fases principais nessa jornada rumo a se tornar uma referência. Três fases principais. Essas três fases, elas devem acontecer numa ordem específica. Deixa eu olhar o nosso time aqui. Uma ordem específica, essas três fases, tá? Mas, mais pra frente eu vou te explicar o que que é, mas só guarda uma informação. Três fases, três fases, e elas precisam acontecer numa ordem específica. Mais pra frente eu te falo por que que precisa acontecer, mas antes eu quero te mostrar qual é o modelo, o modelo do radar da... O radar da referência, né? Pra você se tornar realmente uma influência onde você tá e realmente se tornar uma referência. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pegar o modelo aqui pra você. Seguinte, esse é o radar da influência. Como eu comentei com você antes, é um modelo que eu criei a partir de dez anos de busca. Dez anos de tropeço da minha parte, né? Que mais tarde eu validei comigo mesmo e validei com as centenas de profissionais que eu já atendi e o negócio fez sentido e o negócio teve resultado. Falei, beleza. Posso trazer pra você aqui no TDC hoje, que tá validado o suficiente pra eu poder compartilhar contigo. Bom, nossa, Eric, tem vários círculos aí. O que que é isso? Vamos lá. Seguinte, a primeira fase, eu vou chamar de fase, tá? A primeira fase do radar da influência eu chamo de self-discovery. E essa fase, ela é a mais importante do modelo. Ela é a fase em que você vai encontrar, você vai se tornar um combustível pro foguete da referência que você quer se tornar. Ó, entende aqui comigo, ó. Não sei se você sabia isso, mas a maior parte, olha o tamanho desse negócio, olha o tamanho desse foguete. Não sei se você sabe, mas a maior parte, o maior volume, o maior peso, a maior porcentagem do tamanho de um foguete é o combustível dele. Você vê essas partes do lado? Você vê essa parte alaranjada, grandona? É tudo combustível, cara. O foguete, a nave mesmo onde as pessoas estão, é só aquela parte branquinha. O resto é tudo combustível. E é exatamente o combustível ser tão necessário, ser tão importante pra você poder sair da atmosfera da mesma forma, você precisa encontrar o seu combustível. Porque se você não encontrar o seu combustível, você não vai sair da atmosfera. Porque pra você se tornar uma referência, quem se torna uma referência, né, ele voa mais alto, tá mais longe. É ou não é? Mas pra você subir nessa altura, você precisa encontrar qual é o seu combustível. Faz sentido isso? Faz sentido? Sim ou não? Hein? Faz sentido, certo? Então, é muito legal quando você consegue enxergar qual é o seu combustível e eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Ó, olha que massa. Pra você ter uma ideia, uma vez uma pessoa me procurou e ela me contou que queria muito evoluir na carreira como agilista. Fica com combustível na cabeça agora, hein? Olha a conexão aqui. Essa pessoa me falou, Eric, nossa, eu quero evoluir muito como agilista. Naquele momento, ela era júnior. Ela estava em uma posição bem júnior e ela queria se tornar uma agile coach, que normalmente é uma posição de maior experiência, maior senioridade. E assim, eu comecei um acompanhamento com ela, a gente começou uma mentoria, trabalhei uma timidez, trabalhei uma auto-sabotagem, depois a gente começou a trabalhar skills de facilitação pra ela começar a se abrir melhor. E aos poucos, ela começou a se soltar. Eu fico feliz pra caramba quando a gente vai ver os resultados acontecer, né? E de repente, já acontecia dela facilitar a reunião sozinha, sucesso. Depois, ela começou, ela fez uma talk de 15 minutos, tipo um TED dentro da empresa, massa, mais um sucesso. E aí ela completou, ela fez um treinamento completo dentro da empresa. Aí pronto, né? Chave de ouro. Mas de repente, ela estagnou. De uma hora pra outra, ela estagnou na evolução dela como agilista. Comprava curso e não estudava. Comprava livro e não lia. E aí, quando eu dei um ultimato, porque eu quero ver as pessoas crescerem. Quando eu dei um ultimato nela, eu descobri o que que tava acontecendo. O coração dela não tava naquela carreira. Não tava em crescer como agilista. Ela precisava de uma segurança. Lembra que eu falei da pirâmide de Maslow, da hierarquia? Ela precisava de uma segurança. Ela conseguiu essa segurança através do nosso acompanhamento. Mas quando chegou no momento de dar o próximo passo, de ir além, ela não queria. Porque o coração dela não tava ali. Não tava nessa evolução. Eric, mas o coração dela tava onde, então? Eu te conto onde ela tava. Tava aqui, ó. Ela preferia mil vezes estudar sobre dança, falar sobre dança, treinar a dança, do que gastar tempo com agilidade. A paixão dela era outra. Não era agilidade, entende? E lembra que eu falei pra você conectar com a gasolina? Com a gasolina não, com o combustível do foguete? O combustível do foguete dela, no começo, era até um pouquinho de agilidade. Mas, de verdade, não tava ali. Tava só uma segurança sendo necessária. O combustível, pra se tornar uma referência, não tava na carreira agilidade. Tá na carreira dança. Ali que o foguete vai embora. Faz sentido isso? E, ó, não tinha combustível na agilidade. Ali não tinha. E ali, ela podia estar com o carro mais top, com o foguete mais incrível. Sem combustível não anda. É ou não é? Claro que é, né? Então, o grande lance aqui é você encontrar o seu combustível. Beleza? Bom, então, essa é a primeira fase do modelo. O self-discovery. Bom, a segunda fase. Aí, já vou pular pra segunda fase pra você. E aí, a gente tá no self-delivery. E a fase do self-delivery é a seguinte. Tem dois pontos importantes do self-delivery. Primeiro, você tem que se entregar nessa jornada. O delivery é de se entregar também. Você se entregar. Ou seja, começar a queimar esse combustível. E o segundo, ao mesmo tempo, você ter alguma coisa pra entregar. Essas são as duas visões do self-delivery. Você se entregar e você ter alguma coisa pra entregar. E o self-delivery, ele tem três partes, basicamente. A primeira... Deixa eu trazer aqui pra você. Deixa eu ver a massa. A primeira é resultado. Assim, veja, assim como um designer... Isso aqui é um portfólio de um designer, tá? Só pra você entender. Como se fosse um web design, ou um webmaster, ou um master developer. É um portfólio dessa pessoa, né? O que é um portfólio? É um conjunto... É um conjunto de trabalho que eu perdi pra um álbum. Vem um álbum na minha cabeça. É um conjunto de trabalho. As coisas que você já fez, você já realizou, certo? E aí, se a primeira fase do self-delivery é resultado, esse aqui é um exemplo muito massa. Um portfólio, o que que é? Não é um resultado? Não é um conjunto de resultados que a pessoa já teve no passado? Agora, eu te pergunto. Qual é o seu portfólio? Você tem... Hoje, você tem um portfólio? Se eu te perguntasse, se eu te pedisse... Ô, João, Joana... Ó, vou até pegar aqui, ó. Tem a Gabriele, tem a Ana... Vou pegar aqui, ó. O Paulo Bocalete. O Paulo eu posso, porque o Paulo tá aqui, ele tá na frente da... Eu posso brincar com ele. Paulo, se eu perguntasse pra ele... Paulo, me mostra aí, cara, o seu portfólio pra eu saber os trabalhos que você já fez. Será que o Paulo ia ter um portfólio pra me mostrar? Ou ia tá meio perdidão na cabeça? Hein, Paulo? Não sei. Tô brincando contigo. O grande lance é... A primeira fase do self-deliver é resultado. Então, se você não tem um portfólio hoje, tá na hora de montar. Ou, pior ainda, você vai me falar assim... Eric, mas eu não tenho nada pra colocar no meu portfólio. Não tenho nada pra mostrar. Então, você já sabe o que você tem que fazer, certo? Tá na hora de ter o que mostrar. Tá na hora de olhar pra frente e encontrar onde você pode criar. criar seus cases, ir atrás de um projeto, ir atrás de uma oportunidade que você vai ter, vai construir os seus cases, vai criar o seu portfólio. Seja lá o papel que for. Eu dei o exemplo de um designer, mas você pode ser um QA. Se eu te perguntasse como QA... Cara, me dá seus resultados aí como QA. Me mostra o seu portfólio de resultados. E aí, você ia ter alguma coisa pra me mostrar? Só que tem um grande problema aqui nessa história de portfólio, tá? Olha só. Eu posso perguntar pra um dev. Ô dev, cara, me fala o seu resultado. E aí, ele pode me falar assim... Ah, Eric, resultado... Olha, eu vou te contar o meu resultado. O meu resultado é que eu escrevi a maior parte do código da API da empresa. Esse é o meu resultado. Criei a maior parte do código da API. Só que o que eu vou te falar... O que eu vou falar pra você deve falar assim, ó... Não, cara. Isso não é resultado. Isso é tarefa. Isso é atividade. Atividade. Isso não é resultado. Se tem uma coisa que eu quero que você saia... Se tem uma coisa que eu quero que você saia daqui hoje entendendo, claro... Fica preso na sua cabeça. É o seguinte. Atividade não é resultado. Responsabilidade não é resultado, tá? Deixa eu ver se eu destaquei aqui pra você. Eu te falei do exemplo. Olha o dev. Dev, o dev me falou... Eu escrevi a maior parte do código. Esse é o meu resultado. Não é. Vou te mostrar um exemplo de resultado. Se esse dev me falasse assim, ó... Eric, eu desenvolvi a API do produto... Que suporta um milhão de acessos simultâneos. Opa! Veja, o trabalho foi o mesmo. Ele fez a maior parte do código, como ele tinha falado antes. Mas eu não quero saber que parte do código você fez. Eu quero saber se é o resultado. Agora, quando ele me fala que ele desenvolveu uma API do produto... Que suporta um milhão de acessos simultâneos... Cara, é ou não é outro nível? Entende a diferença entre fiz uma coisa ou realizei, disponibilizei... O meu trabalho resultou em tal disponibilidade pras pessoas, em tal recurso pras pessoas. O que eu entreguei de valor? Você já ouviu falar bastante sobre valor, certo? Então você entende a ideia, tá? Quero que você fique com isso na cabeça. Atividade não é resultado, ok? Deixa eu te dar mais um exemplo, ó... Imagina um PO, eu pergunto para o PO, PO, cara, me fala seu resultado aí, cara. Aí ele me fala assim, Eric, eu fui responsável pelo backlog dos três principais produtos da empresa. Eu vou falar assim, mais ou menos isso é resultado. Olha como seria um resultado mais massa, olha a diferença. Eric, eu bati a meta da área, que era aumentar em 10% a conversão na tela de checkout do e-commerce. Entende a diferença? Olha como embaixo, como a parte verde, ela tem valor. Qual que é o valor, Eric? Cara, eu aumentei em 10% a conversão. Se você foi responsável por um backlog, por dois backlogs, por três backlogs, ó... Isso não faz a mínima diferença para mim, não faz a mínima diferença para o dono da empresa, não faz a mínima diferença para quem vai usar o seu e-commerce. Mas agora, se você aumentou a conversão, quer dizer que você contribuiu de uma forma que as pessoas quiseram usar mais. Elas quiseram colocar o dinheiro mais ali para comprar coisas. E você aumentou o valor da empresa por causa disso. Entende? Atividade não é a mesma coisa que resultado, ok? Lembra, a gente está na segunda fase do self-delivery. E você tem que ir atrás de resultado se você quer cumprir essa fase do self-delivery. Outra coisa. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Peraí, peraí, peraí. Massa. Isso, isso, isso. Beleza. Eu falei que a primeira parte do self-delivery é resultado. A segunda parte é mostrar o seu resultado. Resultado. Ter resultados para mostrar, portfólio. A segunda parte é você mostrar o seu resultado. E uma coisa é você ter a coisa. Ou o seu portfólio, o seu resultado. Outra coisa é você mostrar isso. Certo? Faz sentido? Parece ser óbvio. É ou não é? Mas o grande lance é o que eu sei. Porque eu tenho um programa de imersão que se chama Soft Skills Master. Eu tenho um módulo só de como você mostrar o seu trabalho. Então eu sei que, apesar de parecer óbvio, claro que é importante mostrar o trabalho. A minha pergunta é, você mostra o seu trabalho? Consistentemente você mostra o seu trabalho? E por que eu estou te perguntando isso? Quantas vezes eu já não ouvi o seguinte, ó. Eric, mas eu bato meta. Eu sou o melhor de todos no meu time. Mas ainda assim eu não sou reconhecido, cara. Eu quero sair dessa empresa aqui para procurar um lugar onde eu seja reconhecido. E sabe o que eu pergunto? Eu falo para uma pessoa quando ela me fala isso. Eu falo o seguinte, olha. Você vai mudar de empresa e você vai continuar com o mesmo problema. Até que você tenha deixado claro para o seu gestor os seus resultados. Até que você tenha deixado claro para a sua empresa o que você quer. O reconhecimento que você quer ter. E o trabalho que você está fazendo. Você vai repetir os mesmos erros na outra empresa. Você vai entrar na empresa, você vai ficar esperando reconhecimento sem falar o que você quer. Você vai ficar esperando reconhecimento sem ter mostrado o seu trabalho. Você vai repetir o mesmo problema. Entende? Então o grande lance aqui é self-delivery. Ter resultados e mostrar o seu resultado. Beleza. E aí eu quero ir para a terceira fase do nosso modelo. Que é o showcase. Eric, mas o que é essa história de showcase? Veja, na fase anterior no self-delivery, as pessoas da empresa estão junto contigo no seu dia a dia. Estão te vendo. Mesmo que no Zoom, no Meeting e assim por diante, no Teams, você está interagindo com pessoas, com o seu time. Elas sabem quem você é. Elas sabem como você faz as coisas. Elas sabem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Mas, veja, um ponto importante que eu quero... Vou voltar alguns passos atrás. Self-discovery. É você com você mesmo. Self-delivery. Resultado. Resultado e você mostrar o seu trabalho no contexto da empresa. Onde você está hoje. Só que o showcase é ir além da empresa. A gente já está falando de mercado. Então, se no ponto anterior você estava preocupado em ter cases, criar cases, ter resultados e mostrar seus resultados na empresa, aqui está na hora de você dar um passo além. Está na hora de você mostrar isso para o mercado. Porque, como eu estava comentando, na empresa as pessoas no seu time sabem quem você é, seus pontos fortes, seus pontos fracos. No mercado, ninguém sabe quem você é. Ninguém sabe. Então, a fase de showcase é a fase em que você vai mostrar para o mercado, você vai projetar para o mercado a imagem que você quer ter. Você quer projetar a imagem de um dev que manja tudo de continuous delivery? Você quer projetar a imagem de um PM, de um product manager que é especialista em data analytics? É claro que você vai querer projetar uma imagem embasada na sua experiência, nos seus cases que você tem, que você criou, e naquilo que você quer mais na sua carreira. Você não vai projetar uma imagem que é oca, que não tem consistência. Tem que ter consistência, obviamente. Agora, olha só. Olha isso aqui. Porque, se você não tiver consistência, é o que eu queria comentar. Volta uma casa. Volta várias casas. Porque adianta você querer mostrar para o mercado uma coisa que não existe, que é falsa. Integridade é o ponto mais importante de qualquer atividade e coisa que você venha a fazer. Então, vamos lá. Duas fases no showcase. Primeira fase, networking. Nessa fase, você precisa ter bons contatos e fazer novos contatos para você formar uma rede forte à sua volta. Então, vamos lá. Vamos resgatar. A gente estava falando do self-discovery. Depois, a gente falou do self-delivery, que é no contexto da empresa. E agora, a gente está falando do showcase, que é no mercado. E para contexto de mercado, você precisa reforçar muito o seu networking. A própria Juliana, as próprias nossas hosts aqui comentaram. Pessoal, vamos fazer no nosso networking. Importantíssimo no contexto do mercado. E o segundo ponto importante aqui para a gente é a contribuição com a comunidade. Esse é o segundo elemento que vai fechar o contexto do showcase. Porque o showcase é você mostrar para o mercado a imagem que você quer projetar. É você mostrar para o mercado os resultados que você teve até então. Mas você vai mostrar isso junto com isso. Fazendo o networking e você vai fazer isso também contribuindo com a comunidade. Contribuindo com esse networking. Beleza? Bom, por que contribuir, Eric? O que tem a ver? Primeiro, porque é um prazer você ver as pessoas crescendo. Porque você nunca fez isso. A primeira vez que você fizer, você vai entender. E segundo, porque é a cola que vai fortalecer seu networking. Para ficar claro, tá? A contribuição é a cola que vai fortalecer esse networking. Que vai possibilitar o showcase acontecer. Bom, você já ouviu isso. É dando o que você recebe, certo? Então, a contribuição é a sua parte de dar. É a sua parte de se doar antes de querer receber alguma coisa em troca. E aí, a gente fecha. Eu já até fiz um resumo antes. Mas a gente fecha o modelo do radar da influência. Resgatando, então. Self-discovery. Lembra o combustível? Cara, você precisa saber qual o seu combustível. Senão, seu foguete não vai sair do chão. Seu foguete precisa sair do chão. Senão, não tem como nem ser referência. Você pensar em ser referência sem sair do chão não faz o mínimo sentido. Segundo ponto importante. Self-delivery. Você precisa mostrar seu resultado. Aliás, você precisa ter resultado e precisa mostrar seu resultado. E por fim, o showcase. Que você precisa mostrar o seu resultado no nível do mercado. Porque o self-delivery é nível de empresa. Showcase. Nível de mercado. E junto disso, fazendo networking. E usando a cola que é a contribuição. É você se doando de coração. Para fazer outras pessoas crescerem. E para fortalecer esse networking. E para que a sua visibilidade. A sua projeção que você quer ter. Ela se fortaleça. Massa. Agora me conta. É ou não é massa pra caramba isso aqui? É massa pra caramba, né? Você já tem um modelo agora. Olha que incrível isso. Você quer mais... E aí a minha pergunta para você. Você quer ter mais oportunidade de trabalho? Você quer ter mais reconhecimento? Você quer ter mais validação profissional? Pô, você batendo o peito. Falar assim. Cara, eu sou bom no que eu faço. Você quer ajudar mais pessoas a crescer? Até onde você cresceu atualmente? Agora. Você já tem um modelo. E o grande lance é o seguinte. Você já não tem mais desculpa, certo? Você não tem mais desculpa de falar. Ah, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o caminho. Você já tem uma baita referência na sua mão. Ok? E é por isso... Retomando. É por isso que agora está na sua mão. Só depende de você. Ok? Inclusive, para mim, vai ser um grande prazer receber uma mensagem sua. A gente já começou a se conectar aqui no chat, certo? Mandando o LinkedIn. Clica lá no meu link do LinkedIn. Me contando o resultado que você teve com o Radar da Influência. Para mim, vai ser um grande, grande prazer receber seu feedback. Saber o que você fez. Saber qual foi o resultado daquilo. Para mim, vai significar o mundo ter esse retorno seu. Então, para mim, vai ser um grande prazer. Conecta comigo com o LinkedIn. Vou deixar aqui minhas outras redes também no chat. Eu vou ficando por aqui. E eu te desejo um grande, grande sucesso na sua carreira, na sua jornada. Para se tornar uma referência. Para se tornar um mestre naquilo que você está fazendo. E conte sempre comigo. Tamo junto. Obrigado, turma. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto